Aos 56 anos, o desemprego tornou rosário numa sem-abrigo. Foi horroroso. Eu não desejo a ninguém mesmo, mas rigorosamente a ninguém, que tenha que vir para a rua por circunstâncias como a minha, por falta de emprego, não é? Porque na nossa idade já ninguém nos dá trabalho, infelizmente. Ainda não tem emprego, mas já não está na rua e tem com o que se ocupar. A resposta veio desta unidade, que integra 16 entidades que apoiam os sem-abrigo no mesmo edifício. Respostas de alojamento, respostas de alimentação, existem respostas também de ateliês ocupacionais. Existe também uma valência, neste momento aqui a funcionar, de banco de roupa e de balneário, onde a pessoa também pode fazer a sua higiene. O atendimento centralizado facilita a vida dos utentes, que já não têm de bater a várias portas para as várias respostas de que precisam. Facilita também o trabalho dos técnicos, porque é aberto um só processo, sobre o qual as instituições trabalham em rede. Na inauguração do novo edifício, uma novidade. Nós vamos desenvolver a iniciativa, em parceria, sempre como é evidente, de um novo recenseamento da população sem-abrigo, agora neste ano de 2015. Porque infelizmente, como sabemos, à medida que uns saem, ou conseguem sair, outros vão entrando nesta lista. No ano passado, só em Lisboa foram abertos 900 processos de acompanhamento. São na maioria homens, na casa dos 50 anos, sozinhos e sem fontes de rendimento.